Voltou a chover aqui na capital e uma casa na comunidade das Três Lagoas desabou hoje pela manhã. Desde a semana passada a gente mostra aí os transtornos vivenciados pelos moradores e o descaso com a situação. Voltamos à comunidade das Três Lagoas na manhã desta quinta-feira. A situação que estava difícil ficou pior. Uma das paredes da casa da Dona Maria da Guia desabou, deixando a família sem um lar para onde voltar. Um dia antes das chuvas começarem, Dona Maria da Guia e a filha abriram um bar em casa. Colocaram um aparelho de som, algumas mesas, serviam cerveja e pratos típicos do Nordeste. No dia seguinte as chuvas começaram e mais um sonho se afogou na beira molhada aqui das Três Lagoas. Só Deus é que sabe agora, hoje em dia. Não sei. Sem explicação. Não sei. Esperar pelo prefeito, né? Vai ver o que o prefeito vai fazer agora, né? Oito pessoas viviam na casa. Quatro eram crianças. Agora eles não têm para onde ir. Dona Margarida Maria olha para a casa dela de longe. Não pode entrar na água suja que ocupou a Rua das Domésticas. Faz 15 dias que eu saí de lá. 15 dias. Vai fazer amanhã, né, Zé? 15 dias que começou a entrar água lá. Fazer o quê? Começou a entrar no água pelo ralo, pelo ralo que minha casa até que é mais alta, mas não teve como. O carro de coisa está lá. Vem a barraquinha tudo. Do outro lado, às margens da BR-230, o buraco aberto impressiona. O escoamento das lagoas da região aconteceria por aqui. A CENFRA afirma que as obras continuam. Passamos no local de manhã, mas não vimos nenhuma atividade. Apenas o buraco aberto e as manilhas de concreto que deveriam ser encaixadas no local para que a água que segue parada dentro das casas da Dona Maria e de outros moradores tenha para onde ir. A gente ligou para lá, ligou para a Defesa Civil. Não apareceu ninguém. E falamos com a secretária. A secretária também o resolveu. O que ela falou para mim foi que ia resolver o serviço de lá, né? Ia resolver. E até agora, como você está vendo a situação, é essa. As casas caindo. O pessoal querendo voltar para as casas e não pode voltar. E aqui é o seguinte, se não tivesse aquele problema lá, já tinha resolvido essa quartinha de cedo. Como vocês sabem, eu moro aqui há quase 60 anos e a situação aqui não aconteceu. Isso é a primeira vez. Faço só olhar, me dá só tristeza. Pantar de chorar, porque eu tenho minhas coisas aí em tudinho. Cama, tem guarda-roupa. Minha filha mora perto, também perdeu cama. Perdeu tudo, está ali na rua do meio, no quartinho. A gente está muito apertadinho. E eu dou graças a Deus de ter aparecido alguém que encolheu para eu ficar lá por uns tempos. E eu só vou sair, vamos aqui resolver. De acordo com a CEINFRA, as obras continuam na comunidade. E as famílias também estão recebendo assistência da Prefeitura. E as mamílias também estão gostadas.